Falando em saúde, a vacinação contra a Covid-19 continua pelo país. Segundo o Ministério da Saúde, vamos lá, até agora, foram distribuídas mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid. As doses aplicadas ultrapassam 241 milhões, 625 mil, 147 milhões, 674 mil pessoas tomaram a primeira dose e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única é de 93 milhões 951 mil pessoas. E a dose de reforço foi aplicada em 1 milhão 185 mil pessoas.